A vítima foi encontrada numa casa bastante machucada no Jardim Novo Mundo, depois de ser espancada pelo companheiro com quem ela vivia há um ano e cinco meses. Este homem, de 33 anos, já tinha várias passagens pela polícia, inclusive usava uma tornozeleira eletrônica, porque ele estava cumprindo em liberdade um crime por tráfico de drogas. A única vez que eu consegui sair, mas ele ameaçou todo mundo lá dentro, eu fiquei com medo dele fazer mal para as pessoas que estavam lá dentro e voltei, acompanhei mesmo. A polícia chegou até o local depois de uma denúncia anônima pelo 190. Logo, o Batalhão Maria da Penha foi até esta casa e encontrou a vítima em cárcere privada e bastante machucada, não é? Localizamos logo o autor saindo da casa, já efetuei a prisão dele de imediato. Aí as policiais femininas foram até a vítima e chegaram lá, achamos ela bastante machucada. Por que ela não tinha pedido uma medida protetiva, já que ela já vinha sendo agredida? Bom, o relacionamento deles já tem mais ou menos um ano e cinco meses, né? E ela relatou para as policiais femininas que ele a ameaçava para não fazer a denúncia, porque senão ele iria matá-la. Ele era bastante agressivo com ela, inclusive já cumpria pena por tráfico de drogas e outros crimes. Sim, perigoso, faccionado, socos, mordida no pescoço, arrastou ela pelo chão. Ele me relatou que tentou matá-la estrangulada e arrastou ela com o cabo de telefone. Mas a polícia militar chegou e deu uma resposta à altura para essa vítima. Algemamos ele, demos a voz de prisão, ele está aqui e a justiça agora vai ter que cumprir a pena dele. Obrigado. Obrigado.